e aí o salve nação xbox aqui é por hoje mais uma vez e bem vindo ao tour do xbox aí a unbox e hoje temos aí uma box aí vindo dessa loja aqui ó a penzol vamos ver aí é um action figure que chegou agora ó e a moto acaba de passar aqui né vamos lá Olha que eu comprei está lacradinho!!! Vamos ver!! Metiuro aqui Metiuro ali Aqui no meio Beleza!! Abriu Abreu O papel de cima Opa!! ta conseguindo ver já ai alguma coisa? não? vamos abrir aqui então a empresa ai podia financiar nos ai né? patrocínio ai legal ai já que agora o youtube não vai bancar mais ninguém mesmo ta foda o youtube em o jd fenix vamos abrir com cuidado tem uma fitinha aqui outra aqui aqui não cortou direito caiu a base ta aqui a caixinha a base ta aqui girls of war 4 nossa é dor em jesus ta preso em algum lugar esse negócio ah ta aqui é preso sim cadê? 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 eee não da pra pavê o negocinho aqui ta aqui ó ta meio desengonçado aqui o negocinho aqui ó bem detalhes aqui ó e articulado vamos ver vamos ver as arminhas aqui agora vamos ver as arminhas aqui agora vamos ter uma pitinha aqui segue segue virei direito dá pra focar um cilindro ta aqui agora tem mais um aqui ainda uma uma pestolinha aqui aqui ó legalzinho vamos ver a posição que tem que ficar ele fica tá tá meio estranho isso aqui querendo atacar ah ta tá isso aqui veio meio mais ou menos conforme o desenho aqui ó vamos colocar ele aqui aqui e aqui assim meio assim mais ou menos opa vamos quebrar já e a outra mão vai aqui e aí 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 e aí